Olá pessoal, me chamo Isaías de Almeida, mais conhecido como Ferrugem. Sou guitarrista da banda Ragazzi dei Monti, estamos aqui hoje mais uma vez com o projeto Ragazzi Digital e hoje a canção se chama Nostalgia. Ela é uma valsa, uma valsa começa em Si Maior, depois ela fica em Si Menor, ok? Vou mostrar para vocês na íntegra, depois eu vou passar para vocês certinho como funciona. Quando eu era um bambino, vou imparar a falar em italiano Ascoltando tante belle histórias Que mai piú go desmentecá Me lembro ainda das histórias Que meu bambino me conta Quanta nostalgia Dei que anos que mai piú ritornerá Me lembro ainda das histórias Que meu bambino me conta Quanta nostalgia Dei que anos que mai piú ritornerá A lacera se andava em filó Que era patate, vinha e pinhoi Se pregada por todos os santos Se pregada por todos os santos Si pregada por todos os santos Se pregada por todos os santos Peri que todos os santos Para todos nós Me lembro ainda das histórias Que meu bambino me conta Quanta nostalgia Dei que anos que mai piú ritornerá Me lembro ainda das histórias Que meu bambino me conta Quanta nostalgia Dei que anos que mai piú ritornerá Música La lona pava la polenta Con la caliera en el fogón Me lembro ainda das histórias Que meu bambino me conta Quanta nostalgia Dei que anos que mai piú ritornerá Me lembro ainda das histórias Que meu bambino me conta Quanta nostalgia Dei que anos que mai piú ritornerá Me lembro ainda das histórias Que meu bambino me conta Quanta nostalgia Dei que anos que mai piú ritornerá Me lembro ainda das histórias Que meu bambino me conta Quanta nostalgia Dei que anos que mai piú ritornerá Me lembro ainda das histórias Que meu bambino me conta Quanta nostalgia Dei que anos que mai piú ritornerá Me lembro ainda das histórias Que meu bambino me conta Quanta nostalgia Dei que anos que mai piú ritornerá Que mai piú ritornerá Tranquilo pessoal? Então agora eu vou mostrar pra vocês Como é que toca a nostalgia Sozinha da guitarra Ela é em si maior Depois tem umas notinhas diferentes Mas é tudo tranquilo Ok? Vamos lá então Barararararara Amém. Amém. Então é isso aí pessoal, quero dizer para vocês que foi um prazer imenso ter estado com vocês hoje nesse projeto Ragazzi Digital, nessa nova canção que se chama Nostalgia. Bom dia, quero convidar vocês também amanhã para acompanhar nosso baixista Jair Graibin, que vai estar com vocês aqui também nessa mesma música. E quero agradecer a todos vocês que curtem, a todos vocês que mandam um recadinho para nós também pelo Facebook, pelo Instagram. Um grande abraço e um beijo no coração de todos. Até a próxima. E até a próxima. O governo do estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual de Cultura, continua acompanhando o nosso projeto através das nossas redes sociais.